Sra. Deputada Mónica Alpier, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta proposta de prorrogação da declaração de não-caducidade do procedimento de elaboração do Plano de Pormenores Empresarial de Passo de Arcos e extensão do prazo de elaboração até 30 de setembro de 2024, a Vereadora Independente da Coligação Evolir ao Eiras, Carla Castelo, solicitou que esta proposta viesse a conhecimento da Assembleia Municipal, pois só desta maneira é possível que os deputados se vão mantendo a par de alguns dos processos em curso e que são importantes para o município e para os quais não têm informação regular. Nesta proposta eu verifico a indicação de ocorrência de reuniões de concertação que já foram terminadas e até com atas aprovadas e gostaria de saber, queria questionar, se para estas já houve, para estas entidades, se já houve então um parecer favorável contra este plano. Também gostaria de saber, relativamente à resposta da APA, que é outra das entidades que está citada no documento como tendo reunido com o município de Oeiras, indica-se ainda que aguardam o desfecho da concertação com a entidade de património IP após a submissão do relatório referente a resultados dos trabalhos de prospeção arqueológica e por isso gostaria de questionar qual era a questão arqueológica no local a que levou esta prospeção. Quanto ao agendamento da reunião da CCDR, perguntar se então já foi agendada, uma vez que isto também se prolongou no tempo, e quanto ao plano de promenor em questão, o grupo político Evoluir Oeiras não votou contra, mas também propusemos melhorar o desenho urbano do plano como continuidade ecológica e nessa altura o Executivo foi insensível às nossas sugestões. Na nossa opinião já existem muitos parques de empresas em Oeiras e isto preocupa-nos porque a lotação não está completa e sabemos até da saída recente de mais uma empresa também de um destes grandes parques empresariais. E por isso achamos que este plano deve ser ponderado relativamente a esta situação, porque os tempos já são outros. Mas, essencialmente, pedimos para a proposta vir aqui à Assembleia para que nos pudessem responder então estas questões. Muito obrigada. Sra. Deputada Mónica Albuquerque. Sra. Presidente, muito obrigada. Só para dizer que o Sr. Presidente não respondeu a nenhuma das questões que eu coloquei, portanto não sei se quer que repita, se... Pode repetir, quer dizer... Posso repetir, gostaria de saber da parte técnica da proposta, se as entidades que já reuniram-se na fase de concertação, se já deram um parecer favorável a este plano, em relação à APA, se já há concertação com a APA, se em relação com a CCDR já foi feita a reunião ou pelo menos agendada, estas perguntas todas que eu coloquei. Muito obrigada. Posso responder, Sr. Presidente? Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, foi a senhora. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu se calhar ia sugerir ao Sr. Presidente da Câmara que lê essa própria proposta, porque todas as questões que eu coloquei são de textos que estão na proposta. E é engraçado que o pedido de prorrogação do prazo se justifica na proposta, precisamente por dizerem que a culpa não é... que estou no direito do uso da palavra. Muito obrigada. Estava eu a dizer que a proposta de prorrogação do prazo, o que indica e se justifica num parecer jurídico e anexo, é que diz precisamente que precisamos de prolongar o prazo, porque a justificação não é da culpa da Câmara. Ou seja, este atraso não é culpa da Câmara. O Sr. Presidente vem dizer que afinal são os serviços da Câmara que têm muito trabalho e muitas solicitações e as fundamentações jurídicas. O que diz é que as entidades externas que dão pareceres e que reúnem e que se consertam não têm respondido em tempo útil. Portanto, se calhar é o Sr. Presidente que precisa de analisar a proposta melhor. Muito obrigada.